Música Recebemos com muita alegria e gratidão Dona Mara, presidente de honra do Aê, nossa mãe. Música É uma alegria poder estar com você virtualmente Nesse momento que você está passando Amor exigente vai ajudar você a ver o seu problema Não como problema, mas como um desafio Para você chegar em uma vida melhor Creia nisso Ninguém é culpado por usar droga O pai, a mãe, a escola Os motivos estão dentro da pessoa E o mais importante A pessoa pode sair desse problema E às vezes quando sai Se torna melhor do que antes Acredite nisso Amor exigente vai ajudar você A olhar seu filho, seu marido, sua filha Com outro olho Não aquele olhar de raiva De impotência, de sofrimento De vexame, de vergonha, de culpa Mas simplesmente Você pai, mãe, esposa, irmão Vai olhar A pessoa que está perto de você Com essa problemática Com um olhar de renovação É uma fase É um momento É difícil? É difícil Mas depois da noite Vem a aurora Vem o dia E isso vai passar Amor exigente vai ajudar você Tá bom? Tá bom? Comece? Comece? Comece o senhor Comece o senhor E tem outro nome Se chama Dona Amada Porque nós temos nosso éxito Por causa dela Eu não sei se eu vou dar conta De falar Sabe Saudades Eles fazem Tanta falta Eu comecei Chego a Noeli A Noemi Noeli era a matrinha Do Francisco Estou aqui por causa do Fran Eu adotei vocês E vocês ocuparam Aquele espaço Que faltava Na minha vida Que era a presença De um filho tão amado De 20 anos Que a gente tinha posto Tanta esperança Tanta esperança Obrigada Mas Quem me ajudou De fato Foi a minha espiritualidade Aceitação Daquilo que Deus queria Para mim E a busca De Tornar Possível Uma outra coisa Meu marido Meu marido foi extraordinário Eu acho que ele sabia Se ele não tivesse me dado Esse espaço Talvez eu não desse conta De continuar Fui me preparando Mas quem me ensinou E me mantém aqui São vocês Que me dão A oportunidade De servir Deus Na vida De cada um De vocês Conheci Padre Herodo Atraída Pela espiritualidade Dele Eu falei Com vocês ontem Mas é uma coisa Extraordinária Que Padre Herodo Aprontava Com a gente E nos colocava Na presença De Deus Como Santo Inácio Rezava Padre Herodo Nos ensinou A rezar A ir Para a presença De Deus Mas queria contar Para vocês A história Desse movimento Não faria nada Sem eles A Liane Foi Depois que a Noeli A Noeli Só foi embora Quando a Liane Chegou E a Liane Foi uma parceira Vocês Imaginam Uma mulher Culta Inteligente Versátil Ao mesmo Tempo Tão frágil Tão infantil A gente Viajava De mão dada Porque ela tinha medo De avião Então subia No avião Júliação E a gente Quando havia Oportunidade De ela ir De ônibus Ela ia Eu falava Liane Não vou Não Então eu vou De avião Com você E a gente Ia de avião Mas andava De mão dada Mesmo no aeroporto Pensava Será que aqui Eles podem pensar Alguma coisa errada Tem importância E na cadeira Então Era o terço De um lado E a minha mão Da outra Cada um deles Teve uma importância Muito grande Para que eu chegasse Até aqui Esse programa Foi E é Uma coisa Extraordinária Mas precisa De nós Não dá Para o amor Exigente Continuar Se não tiver Cada um De vocês E sabe Não é cada um De vocês Que não vive O que você prega É preferível Você não ir Ao amor Exigente Do que você Ser uma pessoa Diferente Daquilo que você Está pregando Quero muito Que vocês saibam Disso Não cheguem Nesse programa Com outra Intenção A não ser Servir A divina Majestade Na pessoa De quem Está precisando De você Trouxe para vocês Conhecerem O meu filho Vou deixar aqui O que ele escreveu E que eu acho Que foi para nós Foi para nós Que o Francisco Olha eu fiz um chiclete Polô Desculpem Desculpem Olha o que o Francisco Disse Eu vou tirar o nome Do meu filho Que ele escreveu Para o irmão E vou pôr O nome Do amor Exigente Obrigada Obrigado Pai Pelo amor Exigente Um programa Tão especial Ele busca Ti Senhor Preencha O coração De cada um Dos seus membros Cada vez mais Com teu Espírito E faz Desse movimento Um pescador De homens Ajuda Para que ele Possa buscar O teu reino Sempre em primeiro lugar E coroa Com tuas bênçãos Por Jesus Cristo Amém Esse é o fim Da oração O que eu fiz Foi ruim E vocês sabem Que desde o congresso De Serra Negra Não é Fábio O amor exigente Entre tanto patrimônio rico Agora tem um padrinho Padrinho do amor exigente É o Fran Gostei da sua ideia Padrinho Bom Primeiro Quando eu comecei No amor exigente Imaginava Nunca chegarmos Aqui Nesses 40 anos Com essa festa Meu Deus Que isso Era um dia Atrás do outro Sem pensar em nada Lá na frente Meu único objetivo Era Que mães Não percam Seus filhos Não passem Pela dor De perder Um filho E muito menos Para a droga Mas eu levei Um susto O dia Que uma mãe Chegou para mim Lá em Marília E falou Eu preferia Eu preferia Que meu filho Que meu filho Morresse Como seu Do que Ele estivesse Usando drogas Desse jeito Eu não imaginava Que era assim Tão complicado Tão difícil Quer dizer Eu via a dor Da mãe Via o sofrimento Mas querer Que ele morresse Sempre Há tempo Há uma esperança Pode trazê-lo De volta Será que elas Não pensavam nisso? Mas Eu comecei A estudar A conhecer Tive o apoio Não só Do padre Haroldo Mas do professor Saulo Que era psicólogo Pós-graduação Da PUC Especialista Em dependência Química O que abriu portas O que me ensinou E meu marido Que era um crítico Que qualquer coisa Que eu fizesse de errado Ele estava lá Não faça isso Não é por aí Depois Eu fico até Eu ando com vontade De escrever outro livro Mas eu fico pensando Quem é que vai Botar as críticas No meu livro Quem é que vai dizer Não está bom Faça de novo Copia outra vez Veja isso Veja tal autor Eu acho que eu preciso De uma equipe Para começar A escrever um livro Se ajuda Lá do Uruguai Porque aí A coisa cresceu E o Uruguai Tem que estar junto Tem que estar sabendo Como é que estão As coisas lá Faz parte da equipe Bom O que que mais Nós temos que cuidar Nós vivemos ainda hoje Um grande preconceito Contra A dependência química Contra drogas Contra as pessoas Que se envolvem Com isso Não podemos Ser só amor Mas nós precisamos Efetivamente Buscar Ser O que nós devemos ser Botar-nos na linha Trazer-nos de volta Porque eles valem a pena Nessa minha caminhada Não são 40 anos Padre Arrudo Faria 40 anos Eu entrei Meados de 85 Junho Fiquei assistindo 86 Eu assumi O amor exigente São 38 anos Mas o que eu gostaria Que vocês continuassem A estudar Sem Sem se apoiar demais Em coisas Psicólogos Psiquiatras Não Parem nesse programa O psiquiatra O psicólogo É importante Mas faz o papel dele Lá longe Amor exigente É um programa Completo E nós temos Quatro pilares Que vocês devem Trabalhar Para mim O que foi O mais importante Por onde eu comecei Foi a espiritualidade Depois da espiritualidade A responsabilidade social Olha Olha a sua volta Alguém pergunta Como é que vai ser O amor exigente Para o futuro Só o grupo Vai responder Isso para vocês Fique de olho No grupo O que ele precisa O que é importante Para ele É o grupo Que dá as respostas E nos mostra Por onde nós temos Que caminhar Foi assim Desde o começo Comecei lá atrás As mães A maioria das mães Que procuravam O padre Herodo Nem sabiam ler Eram pessoas Muito De nível Cultural Social Tudo muito Mais simples Quem tinha dinheiro Ia atrás De profissionais Às vezes Eu gravava Não sei se você lembra Das fitinhas Cassetes Que depois Comecei a gravar Um monte Para dar Para elas Ouvirem Porque não sabiam Ler E daí Poder viver Aquele programa Quantas Recuperaram Os filhos Não tinha Nenhum profissional Era mudança Delas Era a beleza Do nosso programa Não comece A inventar Coisa Querer Muita coisa É simples É simples Assim Depois Preconceito Como é que vocês lidam Com preconceito O nosso comportamento Faz a diferença Lógico que a gente Temos que ter cuidado Com eles Vocês não fazem ideia Quantos tênis Eu dava para Paderodo E eles roubavam Quanta coisa Acontecia Não só na obra Mas nas nossas casas Tem que ser firme Não tem É como o Leal Fez Tem que ter Regras E qualquer coisa Eles tem que saber Que nós estamos Dispostos A perdê-los No momento Em que eles sabem Que nós estamos Prontos Para perdê-los Nós vamos Trazê-los De volta Não tenha medo Agora Põe o joelho No chão Eles não São nossos Nos foram Dados E eu penso Que nos foram Entregues Para nós Nos tornarmos Pessoas Melhores Não tenho dúvida De que através Deles Nós chegamos A um aperfeiçoamento Verdadeiro Nunca Nós estaríamos Aqui Luiz Fernando Eu Maria Laura Com o Leal Vocês O Ronaldo Chegando O Guilherme Nunca o Guilherme Se era custoso Não é Guilherme? Você sabe o que é custoso? Que dá trabalho Fala um pouco Guilherme Você me vai entender Vai ser esforço Vou falar Minha esposa Minha esposa Minha esposa Pensou Como Matarlo E matarse Lo planificou Porque queria Sacar o problema De a casa E que nadie Mais sofriera Isso que foi Uma realidade Foi transformado Por amor exigente Hoje somos Desde hace 40 anos 16 En amor exigente Uma pareja Que trabalha Está comprometido Con amor exigente E disfruta De ver Los cambios De la gente La sonrisa De la gente E eso É amor exigente Se é costoso Miren Les cuento Perdón Doña Mara Lo más costoso Para mi Foi ir a hacer La denuncia policial Pero foi Un mensaje Que recibí La denuncia Policial Eu não queria Hacer denuncia Policial No 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 Mais 6 de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana Mi filho Golpeaba la puerta Timbre Voy a hacer La denuncia Voy a hacer la denuncia Policial Vaio 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 A policia A Tres cuadras Tres cuadras Voy caminando No, 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 no Evo Decía No, no, no Y hago así Yo les juro Yo les juro Que eu sentí Una mano Todavía me cuesta Una mano aquí Que me empuja Que no me dé la vuelta Eso marcó la diferencia Y el clic En él Y en nosotros Eso fue la Gracias Mexía Comigo Era Preconceito Contra Eles A dificuldade De gente Abrir portas Mesmo Que eles Quiseram Sem Se recuperar E que Eles Estavam Prontos Eles Iam Mudar Eles Queriam Mudar E não Tinha Jeito De abrir Meus Amigos Empresários Não Mas Esses Meninos E um Ou outro Que Deixava Algum Desculpável Depois De algum Tempo E fechava Mais Aquela Foi Muito Difícil Hoje Não A gente Sabe Que a doença Tem tratamento Tem profissionais E o amor Exigente Se a família Fica aqui E vive Esse programa Como nós Vivíamos No começo Salva Traz De volta Sem nada Sem Nenhum Medicamento Sem nada Mesmo Com as drogas Mais fortes De hoje Mas o preconceito E a mentira Foram os grandes Entreveiros As grandes pedras De tudo Na nossa vida Tem muitas Histórias Mas uma Que me Maricou Profundamente Eu fui Para Brasília Num momento De apresentar Programas Para dependência Química E estava Professor Salva E eu E eu Ia Falar De amor Exigente E tinha Médicos Um médico Um médico Não sabia Quem era Eu Depois Que eu falei Apresentei Ele falou Mas Coitada Por esse Besteiro Mestreiro Mestreiro Ele chamou De amor Exigente E me chamou De coitada Nunca mais Eu passei Perto A gente Até se encontrou Em Pouco E as Porque De quanto Não conhece Foi Brasil Além Deste Besteiro Que ele Falou Sem Saber Que eu Estava Escutando Grupos De Professoras Que tinham Um programa Que queriam Trazer Para Brasil Você me avisa Para que eu Tive Parado Tenho Cinco Minutos Então Estava lá Em Brasília Apresentando O amor Exigente Aquele grupo De professores Mato Grosso Uma professora Com um programa Extraordinário E Eu Tinha apresentado O amor Exigente E Quase Se não bateram Palmas Vocês Não estavam Lá Nem ligavam Muito Para mim E Daí Depois Apresentei Eu Fiquei Até o final Mas Sabe O que Ela está pensando Programa Americano No Brasil Tem que Adapte Essa adaptação Nela Um Programa Programa Em terra De Tupiniquins Programa O que Para o Era Assim Os professores Falavam Então Não Foi Sácil De Música Só que O carisma Do padre E o meu Desejo Que a mãe Não pertence a Fície Não nos Desanimavam E o padre tinha já o trabalho dele na espiritualidade, ele ia para dar a espiritualidade e eu abria para falar de amor exigente, fazia a espiritualidade também. O que eu penso é que o amor exigente precisa de nós, sabe? Estamos cada dia mais velhos, os líderes antigos e vocês têm que chegar, vocês mais moços têm que chegar, mas têm que chegar com a vida direito, não adianta querer chegar enganando ou profissionais, não, amor exigente é vida, que tem uma espiritualidade verdadeira que sustenta a gente mesmo e qualquer estrutura de trabalho, de voluntário, seja do que for, uma verdadeira espiritualidade. Um olhar que mostre o quanto precisam de nós. Responsabilidade social, responder aquilo que precisam e olhem para os seus grupos, olhem para cada pessoa. A história da dona Maria Carmen, do seu Luiz, tinha um filho ótimo, trabalhava na IBM, pegaram uma criança que estava, a dona Maria Carmen era assistente social e o menininho já estava sendo devolvido pela terceira vez, ela pegou esse menininho que aos 17 anos começou os antrópicos, ela e seu Luiz já eram velhinhos, 83, 86 anos. Sabe quem ajudou os vizinhos, até vizinhos, não escondam de família, de vizinhos, peçam ajuda, a sociedade está pronta para responder e para fazer o que nós precisamos, só que tem que fazer da maneira certa, para acabar com o preconceito e com mentiras. Se a gente mente, se a gente esconde, povagem, todo mundo já sabe, agora assume, faça, faça com a cara limpa, peça ajuda, mostra sua impotência, mostra o quanto essa doença é terrível. Para mim, gente, não existe doença pior do que depender esse químico, porque eles parecem ótimos, não precisa tratar, dar remédio, cuidar, não, a gente tem vontade de enforcá-los. E aí, deixa de ser doença? É terrível, porque a gente não sabe tratar, a gente não se compõe e é a pessoa certa para si mesmo e para o marido ou para o filho, filha, porque nós estamos doentes e, olha, muitas vezes mais difíceis do que eles próprios. Muito complicado, cuide de vocês, saiam disso e se preparem para cuidar dos outros, se preparem. E vocês, meu filho, por mais que vocês se tornam, Antônio, homens sóbrios, vocês têm marcas profundas daquilo que vocês fizeram com vocês. E tem que estar de olho, porque vai escorregar, não custa nada. Vocês pensam que eu sou mansa? E a hora que eu descesar, estou pronta para sacudir vocês. Às vezes, ali na telinha, eu estou lá e eu tenho vontade de sair e sacudir assim, olha, acorda, acorda enquanto é tempo. Seu filho vale a pena. O que não vale a pena é ter uma mãe como você. O que não vale a pena é ter uma mãe como você.